olá galerinha tudo bem com vocês comigo está tudo bem graças a deus bom galerinha olha só mostrar meu jardim aqui como tá belo hoje olha só tá vendo galerinha que coisa mais linda olha só galerinha eu vou fazer essa muda aqui eu vou mudar ela desse potinho para isso aqui daqui a pouco porque agora eu vou tcharam limpar a casinha das ovelhas vamos lá comigo os leirão como tão maravilhosos e as flores lindas nós vamos ali limpar a casinha das ovelhas do velho está trabalhando ainda elas estão ali em cima é só galerinha e é muito lindas a gente vai para cá para casinha delas vou dar uma força aqui a bugelinho quando ele chegar aqui já tá olha só galera que bagunça elas vêm ali na carreira galerinha vou fechar aqui a porta do cheiro olha só galerinha pensando que já é a hora da janta hein eita que boiada bonita olha para isso galerinha entra aqui ela já pensa que é um mó de caminho olha só galerinha eu vou fazer uma limpezinha aqui ó ainda tem capinha aqui que tá tudo todo mundo vou limpar aqui porque machado ela já fica de boa né eu vou juntar aqui galerinha vou já mostrar a vocês olha só galerinha como tá ficando tudo limpinho olha para isso aqui é assim galerinha quando o galinho não tá eu vou ajeitando aqui para elas ficar bem confortável mais tarde né vamos embora vamos embora vamos varrer mais olha aqui galerinha onde eu coloquei o estrume a gente vai tirar daqui vai estar lá no outro lado isso aqui para adubar a terra galerinha é um estrume maravilhoso a gente diz estrume mas é adubo né orgânico aqui não tem veneno não tem nada natural e elas estão aqui galerinha ó tive de fechar a porta porque elas estão pensando que é um balde de farelo para elas lanchar eita essa dali é dengosa viu galerinha pensa numa menina dengosa e eu vou continuar aqui galerinha limpando para isso aqui ficar bem aconchegante tem capinha aqui ainda galera tava olhando aqui ó capinha ainda tá bom dá para elas comer eles né encher a pança olha só galerinha terminei abrir aqui para elas ainda né elas são bem curiosas estão pensando que a ração já mas ainda não é a ração mas elas vão para ali para o coxo ó viram que é o capinho de manhã aí não quero né só quero um capinho novo galerinha e pensa num peixe em si cheio de frescura viu galerinha mas nós gosta de cuidar dos danados olha para isso tá vendo ó pedindo uma raçãozinha nova é eita galerinha a papirulito até pirulito de mãe é muito lindo de mãe é muito lindo de mãe só quero comidinha nova galerinha eita menina sem vergonha viu eu agora vou mostrar a vocês ali o adubo né esteco olha só galerinha já tem essa tuia aí ó isso aí a gente leva lá para o sítio nós temos um sítio aí a gente adubo os pés de limão adubo a roça também e aqui não se perde nada galerinha olha só galerinha tá vendo galerinha como são se der moleza galerinha só quero comer o dia todinho aqui no coxo mas bugalinho só bota de manhã uma raçãozinha e à noite de dia elas vão pastorar tem de pastorar por aí que ainda tem um capimzinho né vai dar certo também pronto galerinha já terminei aqui agora a gente vai lá para a nossa muda né ei tá de chechorona vida na roça é assim viu galerinha olha só deixa ela entra viu eu quero ir para mamãe ver o que é que mamãe tá aprontando olha só galerinha vamos aqui nessa nossa mudinha né aqui é um monte de coisa no hora só né galerinha mas é assim mesmo olha só galerinha achei uma faca ali já fiz um buraquinho aqui eu agora vou tá colocando essa plantinha essa aqui foi minha cunhada que trouxe para mim não sei se é bonita vamos ver daqui uns dias né como ela vai desenvolver aqui eu sei que é uma suculenta né aí vamos ver como ela vai desenvolver aqui dependendo vou mostrando para vocês que a outra que tem aqui morreu a violeta galerinha não tenho não deu certo para a violeta prosperar tá aí ela morreu infelizmente aí agora eu vou ver se eu se essa daqui dá certo né galerinha tem uma miudinha ali eu vou deixar ela crescer mais depois eu faço um mudo ela para outro lugar também pois bem galerinha esse foi o vídeo de hoje espero que vocês estejam gostando né se tiver gostando aí do nosso canal se inscreva compartilhe deixa o joinha e nós estamos juntos e misturado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se assim Deus permitir tchau galerinha tchau